Olá, nessa aula nós daremos sequência ao sistema reprodutor, olhando agora para o sistema reprodutor feminino e o ciclo reprodutor feminino também. Então vamos olhar os aspectos anatomofuncionais do sistema reprodutor feminino. Nessa figura lateral nós temos um corte que a gente consegue visualizar as principais estruturas do sistema reprodutor feminino. Então a gente consegue visualizar aqui primeiro o útero, que fica em uma posição que a gente chama de anteroversão, é uma flexão anterior. Então só para vocês se localizarem, aqui a gente tem a região posterior e aqui a região anterior. Então aqui nós conseguimos visualizar o reto, o ânus, o sacro, os glúteos, para a gente identificar essa região posterior. E aí a gente consegue visualizar o útero nessa posição que eu acabei de mencionar para vocês, uma anteroflexão. Depois a cavidade uterina, a vagina, o canal vaginal, que é um longo canal, né? O ósteo externo da vagina, aqui abaixo do útero, não é um órgão reprodutor, mas para vocês se localizarem, é um órgão do sistema urinário, mas a gente tem a bexiga, né? A uretra e a frente do ósteo da vagina, a gente tem o ósteo da uretra. Muito bem. Depois a gente localiza aqui, saindo por trás do útero, uma das trompas uterinas, né? Próxima a um dos ovários, tudo bem? Enxergamos também essas estruturas, ovários, trompas e útero, e a vagina, são as estruturas internas do sistema reprodutor feminino. Nós temos também as estruturas externas, que a gente consegue visualizar algumas delas aqui também, que é o lábio menor ou pequenos lábios, o lábio maior ou os grandes lábios e a região pubiana, o monte do pubis, né? Que é formado basicamente por ter sido gorduroso, revestido de pele, que contém os pelos pubianos. Essa vista anterior é uma vista que, na verdade, o útero não está nessa posição normalmente, ele está naquela anteroflexão. Aqui é como se eu tivesse levantado o útero para conseguir visualizar melhor as estruturas que compõem essa região. Então, a gente consegue destacar aqui para vocês as camadas uterinas. Nós temos a camada mais superficial, que é o perimétrio, a camada do meio, que é uma espessa camada de músculo liso, que é o miométrio, e a camada de revestimento mais interna, que é também uma camada espessa, mas que sua espessura varia ao longo do ciclo reprodutor, que é o endométrio. Altamente vascularizado, parte desse endométrio, ele descama, formando a menstruação a cada ciclo reprodutor feminino. Tudo bem? Nessa região mais interna, então, nós temos a cavidade uterina, que se abre na cavidade da vagina, no canal vaginal, aqui. Muito bem. Essa região mais inferior do útero, a gente chama de colo do útero. Aqui é o corpo uterino e aqui o fundo do útero. O útero tem essa forma de pera invertida, que não está desperta assim, ereta, está naquela posição de anteroflexão. E nós também conseguimos destacar aqui a tuba uterina, que tem o seu ístimo, a luz da tuba uterina conecta ela à cavidade uterina. A tuba uterina, então, no final dela, ela tem as fímbrias, que são projeções, que estão próximas, não ligadas, mas estão bem próximas aos ovários. Nós temos, então, dois ovários e duas trompas. Esses ovários, eles se mantêm nessa posição por meio dos seus ligamentos. Então, eles têm ligamentos que localizam ele ligados ao útero e ligados também ao peritônio, à cavidade abdominal. Então, esses ligamentos são importantes. Nós também temos ligamentos que mantêm o útero na posição que ele ocupa. Tem um grande ligamento, que é esse maior aqui lateral, que é o ligamento largo do útero, que também é responsável pela manutenção do útero na posição que ele ocupa. Muito bem. E se tratando da tuba uterina, das trompas, a gente, é importante destacar que o revestimento interno das tubas uterinas é formado por um tecido epitelial que possui células ciliadas e secretoras de muco. Isso facilita o transporte tanto do oócito, capturado pelas fímbrias, como dos espermatozoides. E é na trompa que, eventualmente, pode ocorrer a fecundação, o encontro do oócito com o espermatozoide e uma possível fecundação. Muito bem. Nessa vista, que é uma vista ginecológica, a gente consegue visualizar as estruturas externas do sistema reprodutor feminino que a gente já sinalizou para vocês lá. Então, nós conseguimos destacar aqui um monte do público, né? Nós destacamos os grandes lábios, os pequenos lábios, que são estruturas que possuem bastante glândulas sebáceas, que dão a característica úmida dessa região. Entre os pequenos lábios, tem uma região que a gente chama de região vestibular. Nessa região, nós temos a vagina, o ócio da vagina, né? A abertura da vagina, que pode estar recoberta por uma membrana chamada de ímen. Esse ímen pode ter diferentes configurações, ele pode ser perfurado, ele pode ser liso, enfim. Mas, ele tem uma vascularização muito pequena e uma baixa inervação também. Então, aquela história de o rompimento do ímen causar sangramento e dor, não é verdadeira, porque ele tem baixa vascularização e baixa inervação também. À frente do ócio da vagina, né? Na região mais anterior, a gente tem o ócio da uretra. E na união dos pequenos lábios, logo acima, se encontra o clitóris, que é uma região homóloga ao pênis masculino. Ela, na mulher, é formada também de tecido erétil, altamente vascularizado e enervado, por isso que a mulher tem grande sensibilidade nessa região e pode, sim, se entumecer e aumentar de tamanho com estímulos táteis e por estímulos sexuais de maneira geral. Tudo bem? Não podemos esquecer das mamas, que também são estruturas do sistema reprodutor feminino externas, né? Então, a mama, ela é formada basicamente de tecido muscular, o peitoral, de bastante tecido adiposo. Na verdade, o tecido adiposo é quem determina o tamanho da mama. Quem tem uma mama menor é porque tem menos tecido adiposo nessa região e quem tem uma mama maior é em função do maior depósito de tecido adiposo. Tudo bem? E, por fim, o tecido que fornece a ela a sua função, que é o tecido glandular, que sintetiza e secreta o leite. Esse tecido glandular, ele é formado basicamente de lóbulos contendo alvéolos e ductos que levam o leite, no caso, que levam o leite para uma região para ele ser ejetado, que é os mamilos, né? A papila mamária é onde tem a saída dos ductos mamários. Tudo bem? Nessa região anterior, a gente consegue visualizar essa papila mamária e ao redor dela a areola. Tudo bem? Nessa vista anterior, a gente consegue visualizar melhor algumas estruturas. Por exemplo, os ligamentos mamários que dão a sustentação das mamas, né? E aqui, esses lóbulos que formam as glândulas da mama, né? Como são esses lóbulos? Já adiantei para vocês que são alvéolos. Esses alvéolos, então, a luz desses alvéolos, elas se conectam aos ductos que vão transportar o leite, que é sintetizado por essas células epiteliais que formam o alvéolo. Então, elas se sintetizam, secretam na luz do alvéolo e ocorre o transporte por meio desses ductos. Como que essa ejeção e esse transporte é possível? Em função dos alvéolos possuírem ao redor deles células mioepiteliais, quer dizer, são células de músculo liso, que se contraem pela presença da ostocina. A gente vai ver isso na última aula, mas eu já adianto para vocês. Essa contração aumenta a pressão e ele é ejetado nos ductos, que também possuem musculatura lisa na sua parede e também se contraem, causando a movimentação dessa substância. Tudo bem? Bom, os hormônios sexuais na mulher também são responsáveis por controlar as funções reprodutoras. De que forma isso acontece? Bom, o hipotálamo em um momento da vida que a gente chama de puberdade, ele passa a secretar uma quantidade muito maior do hormônio liberador de gonodotrofina. Nesse momento, esse hormônio liberador de gonodotrofina vai passar a estimular muito mais a hipófise anterior a secretar FSH e LLH, que por sua vez vai estimular os ovários femininos a secretar o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios sexuais, os principais hormônios sexuais femininos. O aumento do estrógeno da progesterona nesse período chamado de puberdade é o responsável por desenvolver as características reprodutoras e as funções reprodutoras na mulher. Nesse momento também é que se dá a primeira menstruação, que é a menarca. A gente chama de menarca. Como é que isso vai acontecer? Muito bem. O aumento do estrógeno e da progesterona, só para eu lembrar vocês, antes que eu me esqueça, que ele vai causar necessariamente uma diminuição do FSH e do hormônio liberador de gonodotrofina por feedback negativo, da mesma forma que acontece com os outros hormônios controlados pelo eixo hipotálamo e hipófise. E é esse ciclo de estímulo e inibição que confere à mulher o ciclo reprodutor feminino. Vamos entender um pouquinho melhor alguns aspectos desse controle para, então, entender o ciclo reprodutor feminino. Novamente, aqui a gente tem o hipotálamo secretando o hormônio liberador de gonodotrofina, estimulando, então, a hipófise anterior a secretar LH e FSH, que estimulam o ovário, mas estimulam exatamente o que o ovário? O ovário estimula o folículo ovariano. Quem é o folículo ovariano? Vamos olhar para essa figura aqui do lado para encontrar o folículo ovariano. São estruturas que estão no córtex do ovário, na casca, na superfície do ovário e se encontram em diferentes estágios do desenvolvimento. Quando a mulher nasce, ela tem um número limitado já de folículos em cada ovário. Esses folículos vão sendo estimulados a se desenvolver ao longo dos ciclos reprodutores femininos. Muito bem. Nessa parte da figura, a gente consegue mostrar para vocês os folículos ainda no estágio inicial de desenvolvimento, de maturação. Com o estímulo hormonal adequado, eles vão se desenvolvendo. Nesse desenvolvimento faz parte o aumento na quantidade de células que formam esse folículo. Também vai aumentando a quantidade de líquido dentro desse folículo, em uma região específica. Quando esse folículo adquire características específicas de um folículo maduro, ele está apto a ovular. Então, nesse período, se ele receber um estímulo adequado de hormônio, ele pode romper sua parede e ovular. Ou seja, eliminar o oócito que é localizado dentro de cada folículo, que é o que a gente chama de ovulação. Tudo bem? Depois de ovulado, o oócito vai percorrer o seu caminho e o folículo, ele é convertido, ele é transformado no que a gente chama de corpo lúteo, que tem um grande poder de síntese e secreção hormonal. E ele produz esses hormônios até o momento em que ele morre, sofre apoptose e morre. Muito bem. Esse folículo tem células específicas na sua formação. Nessa imagem, a gente consegue identificar a camada mais interna, que são as células da granulosa, que é dividida das células da teca pela lâmina brasal. E, por fim, uma superfície epitelial. Então, se nós retornarmos aqui ao nosso esquema anterior, a gente vai ver que o LH estimula especialmente as células da teca, que vai secretar androgênios que podem ser transformados em progesterona e também vão estimular as células da granulosa a secretar estrógeno. As células da granulosa são bastante estimuladas pelo FSH a secretar estrógeno. E esse estrógeno, por sua vez, possui uma alça curta, que a gente chama de feedback positivo, com as próprias células da granulosa. Então, ele mesmo estimula a secreção dele, por uma alça curta de feedback positivo. Ele também possui uma alça longa, agora de feedback negativo, com hipotálamo e hipófise. Mas mesmo ele inibindo os hormônios do eixo hipotálamo e hipófise, ele pode manter, em alguns momentos, o seu nível de secreção alto por conta desse controle intrínseco aqui dessa alça de feedback positivo. Muito bem. É em função dessa organização dessas funções que a mulher apresenta o que a gente chama de ciclo reprodutor feminino. Vamos olhar para as fases desse ciclo reprodutor feminino. Se eu olho para os ovários, eu identifico alguns períodos, que é a fase folicular, a ovulação e a fase lútea, que eu acabei de sinalizar para vocês no slide anterior. A fase folicular é aquela fase onde o folículo primário está se desenvolvendo, aumentando de tamanho, aumentando a sua capacidade de produção hormonal. As células da granulosa estão se multiplicando, produzindo mais estrógeno ainda, até o momento da ovulação. O restante do folículo que permanece no córtex ovariano é transformado, então, em corpo lúteo, que possui uma alta capacidade de síntese e secreção de hormônio, principalmente de progesterona. Muito bem. Essa fase folicular, ela é estimulada principalmente pelo FSH, que está elevado nesse período, então, a gente tem altos níveis de FSH. O FSH, então, estimula também a produção de estrógeno, que vai aumentando os seus níveis ao longo desse período. Esse aumento de estrógeno, ele vai, ele mesmo, estimulando a produção dele mesmo, até que, em um momento, o feedback que antes era negativo, ou seja, o estrógeno em altos níveis, ele deixa de inibir hipotálamo e hipófise e passa agora a estimular. Nesse momento em que o estrógeno inverte, passa de um feedback negativo para um feedback positivo, ele estimula um pico de LH pela hipófise anterior. Ele estimula o hipotálamo, que estimula a hipófise anterior, é secretar uma quantidade alta de LH, formando esse pico de LH. É esse o sinal para o folículo se romper e o óvulo ser ejetado, ou seja, a ovulação. Após o pico do LH, em torno de 24 horas, um pouco menos, ocorre a ovulação. Logo em seguida, tem uma queda de LH e FSH, a formação do corpo lúteo, e como eu já adiantei para vocês, um aumento grande, principalmente, de progesterona, estrógeno também, mas principalmente de progesterona. Então, nessa fase lútea, a gente tem grandes níveis de progesterona até a morte do corpo lúteo. Ele dura muito precisamente com pequenas variações em torno de 12 dias. Então, após 12 dias, o corpo lúteo morre e, então, ocorre essa queda pronunciada de progesterona e estrógeno. Bom, olhamos os eventos das fases do ciclo ovariano. Vamos olhar agora o que acontece durante esse período no útero, que são as fases do ciclo uterino. No útero, nós temos a menstruação, que é a descamação de uma parte do endométrio. Depois, esse endométrio se prolifera, se reconstitui, que é o que a gente chama de fase proliferativa, seguida de uma fase onde ele adquire propriedade secretória. As células endometriais, além de acumular glicogênio, lipídios, elas também possuem uma capacidade de secreção. que se entumece, aumenta bastante a vascularização nessa região. Essa fase é chamada de secretória. A gente tem essa reconstituação desse tecido endometrial. Qual é a relação dessas fases uterinas com as fases ovarianas e essa flutuação hormonal característica do ciclo reprodutor feminino? Bom, eu vou começar do final para vocês entenderem. A progesterona, uma das principais funções da progesterona é a manutenção do endométrio. Por quê? Com a queda da progesterona, ocorre vasoconstrição no endométrio, diminuição da oxigenação dessas células, elas morrem e se despreendem, que é o que forma a menstruação. Então, com a morte do corpo lúteo, a gente vai ter a grande queda da progesterona, o que vai sinalizar para o endométrio a menstruação. Após a menstruação, a gente tem um período da fase folicular, onde os folículos estão aumentando, aumentando as células granulares, com isso aumentando a produção de estrogênio. Uma das funções do estrogênio é síntese de proteínas, ele potencializa a multiplicação celular e é ele que é responsável por essa fase, é o principal responsável por essa fase proliferativa do endométrio. é ele que estimula o endométrio a se regenerar. E depois, a fase secretória, onde a gente vai ter altos níveis de progesterona que conferem às células endometriais essa característica secretória, o aumento da vascularização, entre outras características presentes nessa fase. Por exemplo, a progesterona também é responsável por aumentar a espessura do muco produzido pela vagina formando quase que um tampão bloqueando a entrada de micro-organismos e substâncias pelo canal vaginal. Por que que isso é interessante? Por exemplo, ela também diminui o estímulo, a contração da musculatura lisa. Então, a musculatura lisa tanto das trompas como do músculo uterino fica silente que a gente fala, elas ficam sem contrair. Por que que isso é interessante nesse período? porque viabiliza uma possível fecundação nas trompas e implantação desse embrião na parede endometrial, porque essa região está silente. E essa secreção, essa capacidade secretória é responsável por nutrir esse embrião durante esse período onde ele ainda não tem placenta formada, ou seja, ele não tem uma vascularização destinada a ele. Então, essa substância que a gente chama até de leite uterino que é secretado pelas células do revestimento interno do útero é que propicia o desenvolvimento de uma possível gestação. Já aqui, nessa fase onde o estrógeno prevalece, o estrógeno ele tem algumas características e algumas funções contrárias. Por exemplo, ele fluidifica bastante esse muco vaginal facilitando o transporte e a penetração e o transporte de espermatozoides. Além disso, ele aumenta a motilidade e o movimento da musculatura lisa, tanto uterina como das trompas, facilitando tanto o transporte do espermatozoide como dos óvulos, do óvulo das trompas, da tubo uterina. Tudo bem? Então, na verdade, esse ciclo reprodutor feminino que se repete a cada em torno de 28 dias é uma média muito variável de mulher para mulher é o que fornece à mulher a função reprodutora e parece que tudo conspira a favor. Só mais uma coisinha que eu queria lembrar a vocês é que com a queda da progesterona e do estrógeno em função da morte do corpo lúteo a queda do estrógeno e progesterona tira o feedback negativo sobre o hipotálamo e a hipófise para de inibir o hipotálamo e hipófise que vão então novamente aumentar a secreção de LH e FSH então a queda do estrógeno e progesterona libera o feedback negativo aumentando a síntese de estrógeno de FSH e LH que vai recrutar novos folículos e dar origem a um novo ciclo reprodutor. Nessa imagem do lado é só para mostrar a vocês que a morte do corpo lúteo então exatamente isso diminui estrógeno e progesterona liberando então o FSH e o LH que vão aumentar e começar esse novo ciclo reprodutor. Bom, eu já mostrei para vocês esse esqueminha mas eu só quero retomá-lo para a gente entender o que acontece na menopausa onde a função reprodutora da mulher finaliza. Vamos entender o que acontece. eu já adiantei para vocês que a mulher nasce com um número finito de folículos os folículos eles não se multiplicam eles são recrutados temporalmente e esses folículos recrutados podem ou não sofrer influência do ciclo reprodutor hormonal e passarem para as etapas seguintes do amadurecimento enfim ovulação mas o estoque de folículos é finito então se eu acabo com meu estoque de folículos ovarianos todos são recrutados eu não tenho mais folículos ovarianos eu não tenho mais produção de estrógeno e progesterona quem produz estrógeno e progesterona é o ovário mas são os folículos ovarianos com isso eu vou ter um aumento do FSH e do LH e um aumento do hormônio liberador de gonodotrofina esse é o cenário da menopausa uma grande queda abrupta de estrógeno e progesterona com a finalização dos folículos ovarianos femininos essa grande queda de estrógeno e progesterona acarreta o que na mulher várias disfunções acarreta a perda da função reprodutora evidentemente mas a queda de estrógeno ela tem algumas características menos desvantajosas menos incômodas que é afinamento da pele aumento das rugas diminuição dos pelos pubianos queda de cabelo mas tem algumas características em função da queda do estrógeno que são desvantajosas e podem até predispor a mulher para algumas patologias que é a diminuição do depósito de cálcio nos ossos predispõe a mulher a desenvolver osteoporose que é a falta da proteção estrogênica sobre o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular predispondo a mulher a desenvolver Alzheimer e doenças cardiovasculares basicamente infarto do miocárdio e as funções do sistema nervoso central do estrógeno com essa queda abrupta também é muito comum a mulher desenvolver insônia e depressão e ansiedade de maneira geral é claro que os calores os fogachos da menopausa são característica é uma característica muito importante muito clássica mas ela não predispõe a mulher a nenhuma patologia então essas que predispõem a mulher a situações patológicas são mais desvantajosas e é só para lembrar que a gente tem um tempo reprodutor finito a ampulheta ela vira e começa a correr assim que a gente nasce mas vale a pena obrigada e até a próxima aula e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto